Oi. Toma um café comigo? Não, não dá. Não dá. Eu tô com muita pressa. Eu tô indo direto pro meu próximo trabalho. Mas eu não ia aguentar até de noite pra te fazer essa pergunta. O que é que você quer saber? Você quer se casar comigo? Eu acho melhor eu aceitar aquele seu café. Toma um café, por favor. Casar comigo, só? É. Não é assim casar de verdade. Quer dizer, é se casar de verdade. Ed, eu tô procurando uma pessoa em que eu possa confiar muito. Uma pessoa pra casar comigo, pra eu ganhar o green card, pra eu poder ter os direitos de uma residente legal. Só? Não, eu não tô te pedindo nada de graça, não, Ed. Eu tenho dinheiro pra isso. Eu fui num cassino, ganhei 10 mil dólares. Sério? Sério. Desses 10, eu tive que mandar 5 pra minha família, porque eles estão precisando muito, Mar. Mas os outros 5 mil dólares eu guardei, porque eu quero muito comprar um casamento. Eu sei que um casamento vale muito mais que isso. Sei também que você precisa do dobro disso. É só, mas... Escuta, escuta primeiro. Olha, eu te dou 5 mil dólares no dia que a gente se casar. E os outros 5 mil dólares eu te dou depois do tempo que a imigração exige. Eu sei que esses 5 mil dólares não vão resolver o seu problema, mas eu acho que é muito mais fácil você conseguir 5 mil do que 10 mil dólares, né? Ed, olha, eu... Eu só tive coragem de vir até aqui e te pedir isso, porque você falou pra mim que você não ia mais casar. Você topa. Desculpa, senhor. Não sei nem o que te dizer. Nunca me passou pela cabeça receber uma proposta dessa. Desculpa, eu não queria que você ficasse ofendido. Eu só não sei o que dizer. Me dá 10 minutos. Por favor, deixa eu conversar com você 10 minutos num lugar mais tranquilo. Eu ouvi o que você me disse, senhor. Não, mas eu que fiquei confusa agora, por favor. Minha casa é aqui pertinho. Vem comigo 10 minutos. Enfim, chegamos a um acordo. Se no espaço de dois meses o Ed não conseguir esse bendito financiamento, a gente não espera mais nada. A gente se casa assim mesmo. Ótimo, isso quer dizer que a cerimônia ficou adiada apenas por um mês. Dos males o menor, né? Não foi o acordo perfeito? Que bom, meus parabéns, minha querida. Você venceu. É, eu venci. Posso dizer que sim, né? Está vendo, né? Está vendo como às vezes uma boa conversa resolve tudo. Eu disse a você, por mais teimosa, por mais turruna que uma pessoa seja, sempre há um caminho para se chegar a ela. E você chegou. Na verdade, foi o Ed que foi me procurar. A proposta foi dele. Também já estava mais do que na hora dele entender que não dá para passar o resto da vida insistindo nesse projeto, atrelando toda a vida dele a esse projeto? É, May. Mas é tão difícil desistir de um sonho. Mas em certos momentos é o mais inteligente que se tem a fazer. Há quantos anos o Ed vive insistindo em conseguir esse financiamento? Sabe, minha querida, nós não podemos esquecer que isso mudaria a vida dele toda. Se ele consegue fazer esse doutorado, ele deixa de ser um simples tradutor e faz uma brilhante carreira na universidade. Sim, claro, mas não dá para passar o resto da vida nessa queda de braço com a realidade. A pessoa tem que estabelecer um limite. Se não está conseguindo vender o projeto, esse maldito projeto, ou desiste da universidade, ou parte para outro projeto, ou muda o tema da tese, por exemplo, muda, muda. Mas May, ele confia tanto, ele acredita tanto nesse projeto. Eu não estou contra você de jeito nenhum, mas é que eu entendo perfeitamente como é que o Ed se sente. Eu também entendo, mas não há ponto de aceitar esse comportamento infantil dele. É, é porque você é mais prática. O Ed é sonhador. Que sonhe comigo então, ora. De qualquer forma, minha querida, se durante todo esse tempo que vocês estabeleceram, ele não encontrar o caminho para viabilizar o seu projeto, você vai ter que ter muito cuidado com os sentimentos dele, sabe? Porque ele vai vir para esse casamento muito, muito, muito fragilizado. Vai vir inteiramente por barro. E isso não é bom. É claro que ele não vai conseguir encontrar saída nenhuma, né, minha gêmea? May, querida, você não disse isso a ele? Não, lógico que não, minha gêmea. Não, eu estou falando isso, não é por nada, porque é que eu acho que o seu tato não é exatamente o seu forte. É óbvio que eu não falei. Pelo contrário, eu fiz de conta que eu tinha certeza que ele ia conseguir. Muito bem. Música Música